Olá gente, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Vim fazer mais uma aberturinha de caixa E tá de cabeça pra baixo aqui, ó Da Demilos, campanha 10 Esse vídeo já chegou desde anteontem à noite Mas ainda não tive tempo de abrir Vou abrir agora também, junto com vocês, tá? Espero que vocês gostem Já peço pra deixar o like, se inscrever no meu canal E também se inscrever lá no meu Instagram Labelio Multimimos Onde eu vou compartilhar outras coisas com vocês As outras marcas que eu revendo, né? Como vocês sabem, quem me acompanha Também revendo a marca Natura Avon, Demilos L'Occitane, Marrobne Eudora, Boticário, tá? Espero vocês lá, gente Tô sempre aparecendo lá Dando a notícia Contando as novidades Olha, a caixinha tá bem recheadinha Tá bem cheinha Já veio aqui um folder E tem amostras Olha, dizendo que Aqui eu não sei se agora Acho que já tá vendendo pra todo o Brasil A revista Super Up Que são produtos Garnier Maybelline E agora tem amostras também Achei bem legal Depois eu vou dar uma olhadinha melhor Pra vocês, tá? Vou tirar essa foto e vou colocar No post aqui mesmo Fixado aí no meu YouTube Vou começar aqui Com uma blusinha Que eu pedi pra mim É uma blusa Daquelas Tipo Segunda pele Olha, gente Bem fininha Olha Tá vendo? Transparente, né? Bem fininha mesmo Tamanho 50 Que eu pedi, né? Que é o tamanho Que eu costumo usar Ela é bem grande Vai até embaixo Não é aquelas blusinhas curtinhas Tipo Baby Look Não Ela é bem comprida, tá? Ó De manga Linda Quero comprar um bode Bem bonito pra usar Com ela, né? Porque eu não gosto Eu me sinto desconfortável Embora eu acho muito bonito, né? Quem use Um sutiã bonito e tal Mas Eu não me sinto confortável Aqui é pedido de cliente A sutiã Lousane Eu vou abrir Ela é minha amiga A maioria aqui é pedido de cliente Mas tem alguma coisinha aqui Que eu pedi pra mim também Ó Sutiã 48 Sutiã Lousane Na cor vinho Não, vinho não Lilás místico Ó a renda Como é bonita Bem reforçado, gente A alça As costas largas Fecho duplo A alça também é grossa Com Coisa pra regular Tá Depois eu vou guardar Ela pediu também Um vestido Que ela viu o meu Gostou Eu tenho um verde E tenho Ah não, minto Ela queria igual o meu Só que depois acabou se decidindo E pediu de manga Agora que eu lembrei Porque também tá mais frio, né? Agora Olha, gente Que lindo Ela pediu na cor jeans É azul jeans Lindo Tá? Deixa eu ver se ele tem fenda É, ele tem uma fendinha Aqui do lado Tá? Nada muito grande, ó Um palmo Um palmo e meio Mais ou menos Ele é comprido, né? Ele vai até Até a famosa canela Depois eu vou arrumar ali Bem bonitinho pra ela Esse Sutiã Lousane Tinha uma promoção Comprando dois Saia com desconto Então ela pediu preto também Eu não vou abrir Já abriu o roxinho Vocês já viram Gente, esse eu não vou abrir Quando vem nessas caixas Nessa caixa aqui com É muito ruim Porque abre Fica feio Deixa eu ver se tá fácil Se tiver fácil eu abro É, não tá muito facinho não Não vou abrir não, tá, gente? Sutiã Desejo Que ela me pediu Aqui Pediu Acho que ela pediu Três calcinhas dessa Ultra leve Gente, essa calcinha O tecido dela é maravilhoso É muito bom Muito gostoso Olha como é confortável Pra você ver como que é Ela é do tamanho P ao extra G Veste do tamanho P ao extra G É a mesma calcinha Porque olha o tecido como estica É maravilhoso Nas pernas também Estica muito Eu tenho dela preta Gente, eu amo E ela tem outros modelinhos Maiores, sabe? Assim, menos cavado É... Muito boa mesmo Muito confortável O nome dessa calça É calça cavada Ultra leve Aí ela pediu três Porque também saia na promoção E é na cor bege Salmão Que tá lindo Uma cor diferente, né? E esse azulzinho bebê Lindo Aqui... Ah, é a mesma cliente que pediu Do Sutiã Lousânia Calça, cinta, canção Olha Esse tecido é um tecido mais encorpado Sabe? Mais grosso Parece tecido do bóri Ele é mais grosso Mas também Aqui nas pernas tem uma elasticidade boa Só aqui em cima Que não tanto Mas é porque também ele é um tecido de compressão, né? Tem uma leve compressão Como é calça, cinta, né? O nome Então Vai vir por isso Que Não estica tanto Vou dar pausa aqui E aí, gente Eu pedi também aqui Pra mim E outra pra minha filha Aquela calcinha Mágica Biquíni de Milus Que é Para aqueles dias, né? Que nós estamos naquele dia Gente É muito boa Eu só usei assim Só usei uma vez No meu último dia No último dia do meu ciclo menstrual E eu achei que eu fiquei Me sentindo assim maravilhosa Porque foi Fiquei muito confortável Olha que coisa maravilhosa Essa aqui É a Extra G Eu pedi pra mim Gente Olha como estica bem Aqui embaixo Ele é um tecido Bem grossinho Assim É Sabe Foi muito bom Não me senti molhada Me senti bem sequinha Me protegeu bem Não arrisquei No dia de fluxo intenso Porque o meu fluxo É muito intenso Então Eu usei só no último dia mesmo E foi uma grata surpresa Eu amei A minha filha já tinha me alertado Mãe É muito boa Ela logo que recebeu A dela usou E eu esqueci Depois Passou mais um mês Foi que eu usei Eu amei Já comprei outra Já garanti a minha Tá Quem quiser comprar Dessas calcinhas É Pode falar comigo No meu direct Lá no Instagram Lá Belli Multimimos E aí eu faço pedido Combino de enviar pra você Viu pelos correios Tá bom Gente Veio a amostrinha Agora que eu tô vendo Pensei que era Se fosse pra comprar Mas que bom Que bom Gostei Veio A amostrinha Vieram a amostrinha Olha Muita amostra Ganhei de fim De não Amei 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 demais Veio de vitamina C Só Todos foram de vitamina C Da Garnier O máximo Amei Meus clientes vão ganhar Com certeza Em todas as sacolinhas Eu vou colocar Tá E é isso gente Recebi aqui a revistinha Do ciclo Da campanha 11 e 12 Tá E é isso Espero que vocês tenham gostado Peço mais uma vez Que deixe um like Me sigam no Instagram também Labelle Multimilus Tá bom Ah E se inscreve no canal Beijos E até a próxima E se inscreve no canal Obrigado.